Somos o Mundo de LED! O simples clique da sua compra inicia nosso ágil processo que envolve muito compromisso e qualidade. Recebemos o seu pedido, separamos e preparamos todos os componentes, executamos a montagem, realizamos uma bateria de testes e por fim preparamos o envio do seu produto com toda a segurança que ele precisa para chegar até você prontinho para uso. Você também pode contar com a nossa equipe de televendas e um suporte técnico especializado e disponível.